Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu só vim falar duas coisinhas com vocês bem rapidinhas, tá? Prometo. Hoje não é quinta-feira, hoje é quarta, né? Então, teoricamente não seria dia de vídeo, mas hoje eu estou aqui. Esse vídeo é o último vídeo do ano. Então eu vim desejar pra vocês... O que foi isso, então? Você tá me olhando. Então eu vim desejar pra vocês... Vem aqui, vamos falar com as meninas. Vem aqui, ó. Ótimo. Vocês estão boas, meninas? Não, não vai me lamber, não. Não, não vai me lamber. Vai, Naná, vai. Deita aí, deita aí. Isso, vai ficar com paninha comigo. Eu vim desejar pra vocês um excelente 2016. Que seja tão bom quanto, muito melhor que 2015. Meu 2015 eu não tenho que reclamar de nada. Foi um ano, assim, muito bom. Sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Até pelas coisas ruins, né? Que às vezes acontece, né? Estamos correndo esse risco. Mas, experiência nós tiramos como... Como aprendizado, faz a gente evoluir, faz a gente crescer. E com certeza isso tem um propósito. Então eu sou muito grata a tudo. Eu quero que meu 2016 também seja maravilhoso, seja lindo, seja produtivo. Como foi 2015. Não tenho nada mesmo do que reclamar de 2015. Foi um ano, assim, muito, muito, muito bom mesmo. De verdade. Muito feliz, sabe? Eu termino esse ano muito na paz, muito tranquila. Muito... Grata, né? Como eu já disse pra vocês. E desejo muitas coisas boas pra vocês em 2016. Que vocês continuem acreditando no mundo, na vida, na paz mundial, no sonho, na esperança. Porque eu acho que é isso que move a nossa vida, que move o nosso dia a dia. É acreditar sempre. Isso é uma coisa que eu levo comigo a acreditar sempre. Pras coisas darem certo, pras coisas andarem pra frente, nunca pra trás. Pra nós evoluirmos como ser humano. Tá bom? Então, esse foi o foco principal do vídeo. O meu 2016 maravilhoso pra vocês. E agora eu quero pedir a opinião de vocês quanto ao canal. Eu quero melhorar cada vez mais, com certeza. Então, eu quero saber o que vocês querem ver aqui em 2016. Que assunto vocês gostariam, né? Que eu abordasse, que eu trouxesse aqui pra vocês. Dicas, maquiagem, mais assunto de conversa. Enfim, eu gostaria muito que vocês me dessem essa sugestão. Porque eu quero muito, cada vez mais, que vocês se identifiquem comigo e com o conteúdo. Eu já tento abordar diversos temas, diversas coisas. Maquiagem, conversar com vocês, vida particular. Então, eu tento alternar muito tudo isso. E eu quero continuar, sim, fazendo tudo que eu já faço. Mas eu quero melhorar pra vocês. Então, eu preciso desse feedback de vocês. Eu preciso dessas sugestões. Esse ano, eu tentei muito, muito mesmo, trazer dois vídeos por semana. Sempre as segundas e as quintas. Teve algumas semanas que eu não consegui. Por correria mesmo, por causa da faculdade, do trabalho e tudo mais. Mas, assim, eu tentei ao máximo deixar vocês com dois vídeos semanais. Sempre abordando diversos temas, diversos assuntos. Eu pretendo continuar com essa programação. Porque eu já estou acostumada. E fica mais fácil pra mim eu ter essa programação e tudo mais. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer e tal. Então, eu pretendo continuar com dois vídeos semanais. Sempre as segundas e as quintas-feiras. Se caso, acontecer, assim, alguma coisa. Eu não conseguir editar vídeo a tempo. Então, a internet não colaborar. Eu ter que mudar de dia, alguma coisa assim. Porque, às vezes, acontecem mesmo os imprevistos. Mas, assim, vamos supor que eu não consiga postar na segunda. Mas, eu posto na terça. Que eu não consiga postar na quinta. Mas, eu posto na sexta. Mas, eu quero sim manter essa minha programação. Que eu comecei, mais ou menos, no... Agora, em 2015. Eu falo no ano passado, né? Agora, em 2015. De sempre deixar vocês com dois vídeos semanais. E eu acho legal. Dessa forma. Eu acho que vocês não enjoam muito na minha cara. Se eu colocar, sei lá, muito mais easy do que isso, sabe? Não sei. De repente, vocês enjoam. Não tem interesse em ver. Mas, então, é isso. Hoje, eu estou fugindo muito. Eu não queria que esse vídeo ficasse longo. Mas, eu acho que eu já falei demais. Então, eu preciso muito que vocês me falem o que vocês querem ver aqui em 2016. Que vocês me deem dicas de conteúdo. De tema de vídeo. O que eu posso fazer para melhorar os vídeos e o nosso canal. Que eu sempre quero melhorar. Crescer mais. E que vocês fiquem cada vez mais felizes comigo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse foi o último vídeo de 2015. Meu Deus do céu. Então, é isso. Mais uma vez, um excelente 2016 para vocês. Que vocês sejam muito felizes. Que vocês entrem com o pé direito nesse novo ano. Tá bom? Então, um beijo. E até o ano que vem. Me aguardem. Tchau.